A nossa turma sabe da responsabilidade que a gente tem com a reconstrução do país. Nós vamos caminhar juntos, fazer a vitória do PT por toda a Bahia. Nós precisamos aumentar o número de prefeituras do Partido dos Trabalhadores na Bahia inteira. Viva o PT e vamos em frente! Olha aí, olha aí, dá pra ver. É o PT que chega junto com você. São os dois estados brasileiros onde o PT tem a mais longa história e experiência de governar. Boa noite, meu partido! Nós precisamos, nesse momento de conferência, de uma resposta para a nossa história, para o Partido dos Trabalhadores. Eu estou aqui com Ioná Queiroz, pré-candidata a prefeito em Camamu. Ioná, qual a sua expectativa em relação a essa conferência eleitoral do PT? Eu acho de fundamental importância, queria já parabenizar o Partido dos Trabalhadores, que é o único que faz acontecer, de fato, certo? Que discute as políticas públicas fundamentais e essas políticas públicas que acontecem no nosso município. Estou muito feliz aqui, porque a cada dia a gente aprende mais, com diversas palestras e, assim, eu estou aqui com dificuldade de saber qual sala que eu vou, porque é muito interessante. Nós vamos passar aqui, com certeza, muito mais fortalecidos. Então, você tem expectativa de que essa conferência você possa aplicar lá na sua campanha em Camamu? Com certeza. Eu estava aqui numa palestra sobre indicadores, né, do que a gente pode estar fazendo juntos, indicadores nacionais, estaduais, que a gente está falando. Inclusive, eu fiz uma fala em relação a isso, da importância da gente estar agindo regionalmente, territorialmente, porque tem diversos candidatos a prefeitos da nossa região. E a gente vai sair aqui, com certeza, muito mais fortalecido. Obrigado, Ioná. Nós que agradecemos. Parabéns ao PT da Bahia. Eu estou aqui com a professora Aninha, prefeita de Lamarão. Prefeita, qual é a sua expectativa em relação a essa conferência eleitoral do PT? De que forma isso pode ajudar a sua eleição lá na cidade de Lamarão? A conferência do PT, nesse momento, eu acho que é de suma importância, principalmente para mostrar a questão da união, a questão da parceria, a questão que os municípios, o interior, tem a certeza, né, que tem um partido forte, um partido que pensa no coletivo, um partido que pensa nas pessoas e que, acima de tudo, eu acredito que um evento como esse vem mobilizar para que o interior também se junte para o fortalecimento. E lá em Lamarão, qual a expectativa? Vamos renovar o nosso mandato? Com certeza, lá a gente está na luta, a gente está buscando a nossa reeleição e eu tenho certeza que vamos comemorar essa reeleição porque eu acredito que o nosso projeto é de oito anos e nós temos aí três anos e meio de um mandato onde a gente tem uma boa avaliação e o povo vai saber exatamente, reconduzir para onde é a reeleição. Sucesso para você, que a gente possa manter essa estrela brilhando lá em Lamarão. É o brilho dos olhos da gente, olha ela lá, olha lá, uma terra que pode aprisionar, um sonho cada vez mais... Gente, eu estou aqui com a nossa ex-secretária social do Estado do Bairro para encaminhar a... Obrigado. 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 Olá, eu estou aqui com o Gutierrez Barbosa. Ele é coordenador da setorial interreligiosa do PT. Meu amigo Gutierrez, qual é a sua expectativa em relação a essa conferência eleitoral que está acontecendo aqui? Esse ano é um ano muito importante. Nós estamos no ano eleitoral, evidentemente. É eleições municipais e é na base nos municípios em que as pessoas vão organizar campanhas políticas, tanto para tratar do legislativo, ter proposições para o legislativo, para a gente renovar o legislativo, como também disputar a prefeitura. E para o PT, que é o maior partido da América Latina, é importante esse momento. Como coordenador nacional do setorial interreligioso, a gente sabe que o PT também é um partido que tem um diálogo desde a sua fundação com os segmentos religiosos desse país. Inclusive, Edinho, ao contrário do que se diz que o PT ia fechar igrejas, foram nos governos do PT que o presidente Lula sancionou leis importantes para esse diálogo com o segmento evangélico. Criou o Dia Nacional do Evangelho, o Dia da Bíblia, o Dia Nacional contra toda a intolerância e racismo religioso. Foram nos governos do PT. Então, o governo do PT dialoga com o que há de mais sagrado nessa vida, que é a gente ajudar quem mais precisa. Então, a conferência eleitoral que acontece hoje e amanhã é importante para a gente dialogar, trazer o material, conteúdos importantes, para que os nossos candidatos a vereadores e a vereadoras vice-prefeitos e vice-prefeitas possam, e prefeitos e prefeitas, possam organizar suas campanhas, mas também com conteúdos políticos que endosse e dialogue com a sociedade. Outra coisa, Gutiérrez, existem candidaturas evangélicas do PT no exterior do Estado que me condicionem tanto para a vereador como prefeito para essa eleição. Qual a expectativa em relação à eleição de parlamentares e prefeitos evangélicos filiados ao PT? Nós temos gente, candidatos, filiados e filiadas, candidatos evangélicos em todo o Estado. A gente não... é uma grata surpresa. Nós temos prefeito de mandato hoje evangélico, temos vereador de mandato, temos um conjunto de candidatos que são evangélicos e evangélicas, demonstrando que o nosso partido tem relação com esse elo que as pessoas às vezes dizem, a direita conservadora assumiu pautas conservadoras, dizendo que o nosso partido está distante desse segmento. Ao contrário, nós temos um conjunto de companheiros que vão ser candidatos com essa pauta do diálogo com o segmento evangélico em todo o Estado da Bahia. Eu quero agradecer e desejar sucesso, Gutiérrez Barbosa, a você nesse empreendimento de trazer o setor evangélico para compreender a pauta do PT. Muito obrigado, Adinho. Tamo junto. Força aí aos candidatos e candidatas de toda a Bahia que estão presentes nessa conferência eleitoral. Eu estou aqui com o Tagner Serqueira, vereador de Camassari e pré-candidato à reeleição. Tagner, qual a importância dessa conferência eleitoral do PT para organizar o partido? É importantíssimo o PT se preocupando com as eleições de 2024, onde convoca todos os seus pré-candidatos para orientações. São enriquecedores os debates. Tivemos aqui vários temas que são importantes na pré-campanha. Por exemplo, planejamento, que nosso amigo Adinho aqui é maestro, é mestre nisso. E a gente precisa se preparar para enfrentar essas eleições, onde nós, do Partido dos Trabalhadores, precisamos sair muito bem na performance e é com o planejamento e a organização. Então, parabéns à direção do partido por ter esse cuidado com os candidatos. Tagner, eu acompanho o seu desempenho como vereador lá no Legislativo de Camassari. Você tem uma ação muito forte, muito fiscalizadora em relação ao município. Como é que você acha? Você acha que a tendência é aumentar a bancada lá e poder garantir uma bancada mais forte, capaz de se contrapor? Espero que não se contrapor, porque será o nosso candidato eleito lá. Mas como é que você vê o desempenho, o seu desempenho ao longo desses quatro anos como vereador em Camassari? Pois é, a nossa tarefa é sempre a tarefa de defender a cidade. Nós estamos na oposição à União Brasil, ao prefeito Elinaldo, ao presidente Flávio Matos, que faz parte do mesmo grupo político e o nosso papel é ampliar ainda mais a defesa do nosso projeto. Com certeza o PT irá ampliar a sua bancada, é o nosso desafio maior. A gente tem uma bancada forte, porque o nosso candidato a prefeito vai precisar de uma bancada grande para que a gente possa representar a cidade e resolver todos os problemas daquela cidade. Obrigado, sucesso para você nessa caminhada. Eu estou aqui com o Claudio André, ele é cientista político e tem participado de várias eleições aqui no estado da Bahia, em várias cidades. Claudio André, qual a importância da conferência eleitoral para potencializar candidaturas populares? Edson, é fundamental que, diante das mudanças tecnológicas, na relação com as redes sociais, esse mundo de comunicação cada vez mais transformador, exige que os movimentos populares, que as candidaturas que tenham foco na participação, na defesa dos movimentos sociais, possam ter um evento de educação política, de capacitação. Então, o PT consegue largar na frente ao construir uma conferência interdisciplinar, com várias temáticas, várias mesas, de contato com as lideranças do partido, as lideranças mais novas, aquelas lideranças mais experientes, para que o evento seja exatamente esse grande ambiente de oficina, para que, de fato, haja uma capacitação e uma formação política avançada. Você, como professor de ciências políticas, que faz cursos de pós-graduação nessa área da formação política, o que é que você acha? Que existe um momento diferenciado? Hoje nós temos os políticos mais preparados, menos preparados. Como é que você acha que a ciência política pode colaborar com a formação dos agentes do poder público? Edson, é um debate das últimas três décadas na ciência política, que nós estamos diante de uma transformação na relação de organização das campanhas. Ou seja, elas estão mais profissionalizadas, elas exigem mais conhecimento técnico, exigem um domínio maior sobre tecnologia, sobre análise de pesquisa de opinião, sobre organização, ao mesmo tempo, da relação que a gente deve ter com determinados setores da sociedade. E eu vejo que a ciência política reconhece isso, de que as campanhas precisam, de fato, investir, inclusive, na educação política, porque aquilo que a gente chamava, nas últimas décadas, de formação, nada mais é do que um processo educacional. Os partidos devem ser responsáveis pela educação política, e o PT larga na frente, junto com a Fundação Pessoa Abramo, com o Diretório Estadual da Bahia, na construção de um evento horizontal. Um momento que os pré-candidatos, as pré-candidatas, que todo esse ambiente das lideranças que o partido tem, em um Estado com 417 municípios, possam se encontrar para conversar, trocar ideias sobre políticas públicas, sobre questões de governança, e especialmente como ganhar a eleição, como vencer as eleições. É isso aí, Cláudio. Muito obrigado pela sua contribuição. Espero que você possa continuar no andamento da sua carreira, potencializando as candidaturas no nosso Estado. Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três. Estou aqui com Adriano Prazeres, pré-candidato a vereadores em Nazaré das Farinhas. Adriano, a sua eleição lá vai ser importante para a cidade, e o que você está achando dessa conferência aqui? Como é que você acha que essa conferência pode ajudar na sua eleição? Bom, caro amigo Edson Valadares, é um momento importante de estarmos aprendendo, estarmos discutindo, planejamento, principalmente referente aos municípios, como é o caso de Nazaré. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui presente, de estar representando o Diretório Municipal de Nazaré, e quero dizer que contamos muito com a presença do governador, juntamente com todos vocês que compõem esse conjunto aqui do Diretório Estadual. E quero dizer que cada vez mais o PT tem a crescer, porque tem se organizado, tem feito um planejamento coerente com tudo isso que a gente vê a nível nacional com o presidente Lula. Um forte abraço a todos e nosso agradecimento a vocês pela receptividade. Parabéns e sucesso para você. Ok, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Eu estou aqui com Rogério Costa, prefeito da cidade de Santo Estevão. Rogério, qual é a importância da conferência eleitoral para o fortalecimento da sua candidatura ou da candidatura sucessor lá na sua cidade? Primeiro, agradecer é muito importante, porque você vai atualizar, vai ficar atento a toda uma legislação eleitoral, do que pode, do que não pode, buscar também o marketing, como apresentar bem o candidato, ou se você vai para a reeleição, e trocar essas experiências exitosas com outros companheiros que aqui estão. E isso faz com que o nosso projeto fique muito fortalecido, que é um projeto progressista, é um projeto, como diz muito o nosso querido Luiz Inácio Lula Zé, de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. E é esse sentimento que essa conferência está trazendo também. Mas o mais importante é a capacitação, a orientação, para que nós não comenta nenhum erro, nenhum equívoco do ano antes dessa caminhada, para não ter nenhum problema com a justiça eleitoral. Acho que esse que é o grande objetivo dessa conferência. Você tem uma gestão considerada bem-sucedida, uma gestão que tem feito grandes realizações em São Estevam. A expectativa lá do seu candidato? A expectativa é boa. É com uma renovação também. Vem um jovem, certo? Que é afiliado ao partido, com uma história muito bonita. Porque a gente precisa também oxigenar, né? Vai passando, como diz vai, vai ficando de cabelos brancos. A gente tem que trazer esse pessoal, dando a oportunidade. O PT de Santo Estevam vai dar essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que seremos vitoriosos pelo trabalho, pela alegria, pelo respeito com a população. A gente criou todo um ambiente capaz de viver de forma harmônica com todos, até com os adversários que nós vivemos no dia a dia. E isso é o republicanismo. Isso é a democracia que a gente precisa fortalecer, respeitar. Mas, acima de tudo, mostrar o nosso projeto, que é um projeto muito forte, consolidado por anos, com muito trabalho, com muita dedicação. E, acima de tudo, o respeito aos nossos eleitores. Quero lhe parabenizar, desejar sucesso a você, ao seu sucessor. E na expectativa que você também possa vir ocupar novos mundos políticos para poder desempenhar tão brilhantemente a função que você conseguiu como prefeito. Eu digo sempre, eu estou disponível sempre de qualquer projeto que seja bastante coletivo, discutido. Buscando sempre apoio, alicerçado no trabalho, com muito compromisso, com muita transparência. Isso faz parte da minha história, com muito planejamento, porque passamos momentos difíceis, momentos realmente de escuridão. Aí veio o nosso presidente Lula, que você percebe como o Brasil mudou. Não mudou só na questão das obras, da infraestrutura, não. Mudou na alegria de viver, da confraternização uns com os outros. Esse espírito de amizade, de viver essas relações, sem aquele ódio que teve, gente. E eu vivi muito. Porque eu fui lá no Ministério Pesares, sabe o que é partido. Quando eu disse, daí em diante, nunca mais foi recebido. E ele, não, hoje recebe todo mundo, não tem a culpa partidária. O que precisa, quando a gente chega ao poder, é trabalhar pela população, de forma ampla e irrestrita. Isso a gente é da escola e da boa escola que o PT faz ao longo dos anos neste país. Eu estou aqui com Emiliano José, professor, ex-vereador, ex-deputado, ex-escritor. Emiliano, qual a importância de um evento como esse, você lançando aqui um livro, mais um dos seus livros, o Zanetti, o Guardião do Óleo, da Lamparina. Qual a importância de você lançar um livro desse significado aqui, nessa conferência em estado do LPP? Em primeiro lugar, a alegria enorme de estar aqui numa conferência eleitoral. E eu não me escondo de uma conferência eleitoral do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, a demonstrar a vitalidade e a presença firme do nosso partido nas lutas políticas do nosso Estado, Estado que nós temos governado desde 2007. Daqui a pouco estamos há 20 anos governando esse Estado sem nenhuma arrogância com o apoio do nosso povo que tem repetido a eleição dos nossos companheiros, do companheiro Wagner, o primeiro comandante dessa trajetória, depois o companheiro Rui, e agora o nosso companheiro, o querido companheiro Jerônimo. Então, para mim, uma alegria estar aqui e lançando um livro, para mim, muito caro, muito amado, de alguma forma, porque o Zanetti foi um companheiro, então, companheiro de prisão, e uma amizade na cadeia não é qualquer coisa, mas não foi na cadeia, eu conheci o Zanetti antes de ser preso, em 1968, para se ter uma ideia, então, foram mais de 50 anos de amizade, de companheirismo, de compartilhamento de ideais, e que agora eu retrato numa biografia. Ele morreu no início de 2022, eu, desde lá, me dediquei, então, à construção da biografia dele, e agora ele está aí para desfrute das pessoas, para conhecê-lo. Ele foi denominado, ou nominado, pela pastora Sônia Mota, que dirige a SESI, a Coordenadoria Comênica de Serviço, como um revolucionário amoroso, uma preciosa definição do que ele significou. Estamos também vendendo aqui, oferecendo aos nossos amigos e amigas, a biografia do Valdir, em dois volumes que eu fiz também, querido Valdir Pires, que eu não preciso apresentar a ninguém. Uma alegria estar aqui, na Conferência Eleitoral do PT, e lançando meus livros aqui. É um momento, para mim, de muito carinho com o PT, e recebendo o carinho dos companheiros, das companheiras do Partido dos Trabalhadores. Chega junto para valer um partido, trabalhando para fazer acontecer, a cada dia, melhorando a vida de todos. Eu estou aqui com o Paulo Ratinho, pré-candidato a vereador, em concessão do Jacuípe, Birimbal. E aí, como é que você está vendo essa conferência? Qual a expectativa que essa conferência traz para você? Olha, Edinho, realmente essa conferência vem nos dar elementos, para que a gente possa planejar, planejar, que a gente possa fazer a política com inteligência. Política não é para amador, é para quem realmente sabe os caminhos que deve caminhar. E a gente está caminhando para o caminho certo, e vamos nos eleger, tenho certeza disso, e vamos também buscar eleger o nosso pré-candidato Lino, lá em Birimbal, que a gente está na construção de uma terceira via, uma frente com o MDB, com a Rede, Pissol, e tenho certeza que vamos ter êxito. Vamos construir um novo momento para Birimbal, a cidade está precisando de essa força renovadora, já chega de repetir, e Lino é o novo, e Paulo Ratinho está buscando seu primeiro mandato como vereador em concessão de Jacuípe. Com certeza a concessão de Jacuípe vai ter a oportunidade de conhecer essa figura que tem tanto luta pela cidade, a expectativa é que você consiga se eleger para dar a luz aos nossos partidos por lá. A nossa Câmara de Vereadores está precisando ser qualificada, infelizmente temos vereadores lá que se colocam como empregados da atual prefeita, e nós queremos ter um mandato que vai mostrar, questionar, propor, fazer com que o prefeito tenha um caminho, porque se o prefeito é corrupto é porque os vereadores são permissíveis, e nós vamos lutar para que tudo o que está acontecendo agora não se repita, e vou estar lá com uma voz do povo para mostrar para o povo os caminhos que deve seguir organizando a sociedade, movimento social, sindical, estudantil, porque com os movimentos nós conseguiríamos construir aquilo que nós queremos. Birimbal quer mudança, Birimbal vai chegar lá construindo uma nova história, é o PT de Birimbal voltando para reconstruir Birimbal. Sucesso para você. Eu te agradeço, meu amigo, estamos aí, e a luta vai continuar sempre, até a vitória. Valeu, irmão. Eu estou aqui com o João Pedro, o João Pedro é um filiado do Partido dos Trabalhadores, é da Associação de Entidades de Autistas. João, o que você acha desse evento, que é a Conferência Estadual do PT? Você como autista, você veio de um evento como esse? Eu vejo um evento desse, muito importante, eu vim aqui só para ver as coisas que importam, eu acho que já já vi os meus companheiros amigos, o governador Geloni, o senador Jacques Láguer, o ministro do Rui Costa, e até a minha amiga Grace, o Eder Valadares, o presidente do Beto, que eu gosto muito deles, andou muito eles, eu que vim aqui para ver eles aqui, que é verdade, as coisas importantes, eu me sinto aqui, prestigiar aqui nesse espaço. Eu que estou me tornando uma liderança autista, estou em pó, da gente com o Brasil e para o mundo, com muito prestígio internacional. Inclusive, vou até falar com o Eder, que vai a Grace, uma coisa, eu estou pensando em entrar na política aí, eu quero saber como é que posso aprender, mais uma política assim pelo partido, porque eu estou pensando em secretário-deputado, mas eu venho de vocês, o que eu estou pensando em ler, o programa vai ajudar meus amigos, muito, muito mesmo, eu que sou de conhecimento na Bahia inteira, inclusive um que me deu essa ideia para ser candidato a ser uma pessoa, sabe de quê? Da direita, lá da minha terra, na da Valença, eu que sou um filho de idade de Valença, hoje embalo em Salvador, eu quero lá me dar essa ideia para ser candidato a deputado, porque é muito melhor assim, porque como eu sou conhecido na Bahia inteira hoje, é bom ser candidato a deputado, porque eu sou conhecido na Bahia inteira até fora do Brasil. E é importante a política? Importante sim, pode ser sem política, não tem futuro, eu acho. É isso aí, muito obrigado, João Pedro, sucesso com você, viu? Certo, obrigado, de coração. Que legal. Eu estou aqui com o Zironaldo Barros, que é pré-candidato a prefeito do município de Conde. Zironaldo, qual a sua expectativa de um evento como esse, que é a Conferência Eleitoral do PT, para ajudar na sua campanha? Meu querido Edson, que maravilha que o PT Estadual elaborou essa Conferência Eleitoral tão importante para todos os municípios, para todos os diretórios. Aqui a gente tem a participação de poder estar participando, tanto do planejamento, como conhecer, como faz as prestações de conta, de saber como serão aplicados fundo eleitoral, fundo partidário, tão uma conferência que deixa todos nós pré-candidatos, principalmente nós, candidatos a prefeito, que temos uma responsabilidade muito maior com todo o grupo que está de pré-candidato, nos deixa muito tranquilos, com boas informações, para a gente poder saber aplicar lá no nosso município. E lá em Conde, a sua eleição, parece que tem uma aceitação muito boa do eleitorado. Qual a sua expectativa? Graças a Deus, muito boa. Devo muito a ter construído um PGP que está saindo uma grande ferramenta para a nossa pré-campanha, porque lá está sendo uma escuta com o nosso eleitorado, com a população, para aquilo que eles pensam de um governante, o que é que eles querem que seja feito pelo próximo governante. Isso tem tido uma aceitação muito boa do nosso eleitorado e tem deixado uma condição muito boa nessa nossa pré-campanha. Eu quero agradecer mais uma vez e desejar sucesso a você lá na atividade e na sua campanha em Conde. Muito obrigado, Edson. E lhe digo, esse PGP que fizemos, que estamos ainda praticando por diversas localidades, a gente está indo em todas, mas fizemos também por segmentos. E agora fizemos pelo segmento, fizemos PGP Mulher, agora vamos fazer com os operadores de turismo, com os comerciantes, com os professores, com os pescadores e marisqueiros, e assim a gente vai poder atingir todos do município. Então é isso, espero poder participar da sua aposta no dia 1º de janeiro de 2025. Deus te ouça. Muito obrigado, amigo. Olha aí, olha aí, dá pra ver, é o PT que chega junto com você. Tchau, 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 tchau